Hoje, na tela da Record TV, o terceiro episódio da série especial Ciclo do Medo. 5 para as 8 da noite, Jornal da Record. Eu quero que vocês sejam meus ministros. Davi Opsalão está de partida. E você vai agora também? Como me afastar de alguém que não sai dos meus pensamentos? Quem diria que você se tornaria essa menina Tony? 9 horas, terceiro episódio da oitava temporada de Reis. Você vai morrer, Judite. Pedrejada. Que a sentença seja cumprida. Logo após Reis, Jesus e má sequência. Tem a saideira da temporada. Tem a última festa com a presença de todos os eliminados. E show da banda Mamonas Assassinas, o filme. 15 para as 11 da noite, a grande conquista. Vai ser imperdível. Fique ligado na Record TV.